Meu nome é Nathalie Ferro e eu sou doutoranda pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Sou estudante de LLM da Universidade Ludwig Maximilian, de Munique, e venho aqui representando a Rede Justiça Criminal, que é uma coalizão de oito organizações que produzem dados e incidem no debate sobre justiça criminal no país. A coalizão, inclusive, acompanha esse tema já há alguns anos e teve a oportunidade de contribuir com os debates na época que tramitava aqui no Congresso Nacional o PL 2016 de 2015, que foi designado por PLC 101 de 2015 aqui no Senado Federal e se transformou na Lei 13.260 de 2016. A lei, nessa mencionada lei, promoveu a criminalização autônoma dos atos considerados terroristas e as condutas acessórias e tramitou em regime de urgência no Congresso. A minha fala aqui hoje, muito breve, para respeitar o tempo concedido, vai tratar, primeiramente, do conteúdo que vai ser apresentado a essa comissão, da forma que ele será apresentado para apreciação dessa comissão, especialmente as alterações no artigo 2º, caput e incisos do parágrafo 1º, e das dificuldades de compatibilizar essas alterações com um dos princípios fundamentais e elementares do direito penal, que é o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Como eu coloquei inicialmente, o terrorismo já foi tipificado no ordenamento jurídico brasileiro, sob a justificativa de que, embora a ação terrorista já esteja prevista, as ações que são consideradas terroristas já estejam previstas na legislação penal, haveria aí um injusto específico que mereceria uma criminalização autônoma associada a uma determinada finalidade. Ou seja, homicídio, lesão corporal, sequestro e uso de explosivo em determinado contexto mereceriam, então, por constituir esse injusto especial, uma criminalização autônoma. Não se tratava, em 2014, 2015, de uma situação de lacuna jurídica ou de lacuna de punibilidade. Tratava-se aqui da justificativa oferecida de que mereceria, então, o terrorismo, uma criminalização autônoma. Essa justificativa, portanto, da lacuna no espaço, da lacuna jurídica ou da possibilidade de rechar impunisatos supostamente terroristas, ela não se justifica. Inclusive, há vários países que, por um longo tempo, e persistem ainda, inclusive, sem que tenha um tipo penal para o injusto do terrorismo, prevendo apenas o financiamento do terrorismo como conduta, que é o caso da Alemanha, por exemplo, em sintonia com as pressões internacionais, por exemplo, do GAF, que é o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. Então, há países, inclusive, que promoveram a tipificação, mas apenas do financiamento do terrorismo, por considerar que, enfim, as condutas supostamente terroristas já estariam alcançadas pela legislação penal comum. Quanto ao texto, como eu disse, eu vou me concentrar nessas alterações promovidas pelo artigo 2º da Lei 13.260. Aliás, promovidas no artigo 2º da Lei 13.260, né? No capítulo, a primeira dessas alterações se refere à inserção entre as motivações típicas de expressão por outra motivação política, ideológica ou social. Hoje em dia, há um conjunto de motivações típicas, motivações que caracterizam o ato terrorista e a ela seria, então, somada qualquer motivação política, ideológica ou social. Entre as finalidades é inserida a finalidade de coagir governo, autoridade, concessionário ou permissionário do poder público a fazer ou deixar de fazer alguma coisa por motivação política, ideológica ou social, novamente. Entre os atos de terrorismo, insere-se ali no artigo 6º as condutas incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou privado. No artigo 7º insere-se interferir, sabotar, danificar sistemas de informática ou banco de dados. A avaliação internacional é de que há, de fato, uma grande dificuldade para começar, de início, para definir aquilo que é terrorismo. Não há consenso ainda internacional, mas há uma certa uniformidade, uma certa concordância na estrutura do crime de terrorismo. Há haveria uma estrutura dupla que consiste, basicamente, num crime grave, primeiro ponto, um crime grave contra uma vítima direta para alcançar uma vítima indireta, por meio da ameaça, intimidação, coação. A estrutura está presente no projeto. Mas os atos previstos nos incisos 6 e 7, especialmente se não forem interpretados de maneira restritiva, mas ainda assim, alcançam condutas que não correspondem à gravidade e à especificidade do injusto do terrorismo. Normalmente, a gente está falando de ações principais, condutas que alcançam a vítima direta na forma de um crime deluso contra a vida, integridade física ou liberdade pessoal. No projeto, a gente fala de depredação de qualquer bem público ou privado, independente do seu valor material ou simbólico. Vários órgãos especialistas internacionais, nesse sentido, destacam a necessidade de que as tipificações e definições internas relativas ao terrorismo sejam formuladas de maneira precisa, que não permitam interpretações amplas e que não sancionem condutas que não teriam a gravidade e a natureza desse tipo de delito, que normalmente se associa com o terrorismo. Na forma como esses incisos, como esses atos típicos foram colocados no projeto, há uma clara violação do princípio da legalidade também. Para além da falta de proporcionalidade, da não consonância com a gravidade que o injusto penal do terrorismo implica, há também a violação do princípio da legalidade, segundo o qual todos os tipos penais devem estar delimitados de maneira mais clara, precisa, de forma expressa, taxativa e prévia. Eu destaco ainda a inserção da motivação típica do ato em questão, primeiro como desnecessária. Como eu disse, essa estrutura básica das tipificações do terrorismo falam da ação que atinge uma vítima concreta e uma vítima indireta, uma vítima direta e uma vítima indireta, e normalmente são associadas à finalidade de promover o terror social. A motivação é absolutamente desnecessária, especialmente quando a gente está falando de motivação ideológica, política e social. Abre espaço para interpretações absolutamente amplas e não garantem aquilo que o direito penal nasce para ser, que é um mecanismo jurídico apto a salvaguardar cidadãos e cidadãs contra o arbítrio. Da forma como está posto, e as considerações sobre a finalidade certamente aparecerão aqui e espero ter a oportunidade de tratar delas, mas na forma como as alterações ao projeto estão postas, ela fere a principal função do direito penal na sociedade democrática, que é garantir que os cidadãos e cidadãs sejam protegidos contra o arbítrio estatal. Obrigada. Obrigado, doutora Nathalie. Com a palavra o Sr. Kim Kataguiri, líder nacional do Movimento Brasil Livre, para sua exposição por cinco minutos, prorrogáveis por mais dois, no total de sete. Bom dia, Sr. Kim. Bom dia, presidente, todos os senadores parlamentares, todos os presentes. Agradeço, de primeira, antes de qualquer coisa, o convite para participar dessa audiência, que de fato é de suma importância para as futuras legislações com as quais a gente vai lidar no nosso país. E acho que minha principal função aqui, enquanto líder de movimento social, é refutar a tese de que esse projeto de lei, ou mesmo o relatório que surgiu desse projeto de lei, ou qualquer substituto que for apresentado dentro dessa comissão, criminalizaria os movimentos sociais. O fato é que isso não criminaliza movimento social nenhum. A partir do momento em que você define, de maneira bastante específica, e aqui eu respeitosamente discordo da doutora, que o terrorismo consiste na prática, e isso já previsto na legislação, não é mudança proposta por essa comissão. O terrorismo consiste na prática por um ou mais diviso dos atos previstos neste artigo, e o artigo define taxativamente como exige o direito penal, incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou privado. Isso não criminaliza de maneira nenhuma quem está fazendo manifestações pacíficas, quem de fato está promovendo manifestações para reivindicar uma pauta política legítima, sem depredar, sem danificar nenhum tipo de patrimônio público, sem prejudicar o funcionamento de nenhum serviço público essencial, que, aliás, seria até uma contradição você falar sobre a inconstitucionalidade do projeto, ao mesmo tempo em que você não protege serviços públicos essenciais, que muitas vezes são interrompidos por ações que, de fato, hoje não são, mas deveriam ser tipificadas como terrorismo pela nossa legislação. Queria, em outro ponto também, respeitosamente discordar da doutora, na questão da amplitude da conduta, porque a conduta está muito bem especificada no tipo, e o que, na verdade, ela colocou como geral é qualquer bem público ou privado que daria margem, no caso do Estado do exercício Iuspo Niendi, de uma interpretação extensiva. Mas fato é que a conduta em si, e o direito penal, segundo a doutrina majoritária, define que a conduta que deve ser específica e deve ser taxativa e não deve dar margem para a interpretação extensiva, diferente de princípios constitucionais, define que a conduta deve ser específica, mas a questão do bem público ou privado não diz respeito à atitude do indivíduo em si, mas, na minha opinião, ainda que dissesse, ela colocou que a legislação hoje colocada, que o relatório, não leva em consideração o valor material ou simbólico. A partir do momento que esse ato de depredação é feito, com a intenção, previsto já no capítulo do artigo 2º, de razão de xenofobia, discriminação, preconceitos de raça, cor, etnia ou religião, não interessa qual é o patrimônio público ou qual é o patrimônio privado que está sendo vilipendiado. O que interessa é a intenção de aterrorizar, é a intenção de, por motivos preconceituosos e discriminatórios, você perseguir determinado grupo religioso ou político ou tentar intimidar determinado governo por vias absolutamente não democráticas. Esse é o ponto. Daí, a gente definir quais patrimônios públicos ou privados podem ser depredados e aqueles que não podem ser depredados seria uma inconsistência, seria de uma ilegalidade tremenda. Então, nós vamos definir na lei de terrorismo quais são os patrimônios públicos que a gente pode depredar e que vai ser terrorismo e que não vai ser terrorismo e quais que a gente não pode depredar porque vai ser terrorismo. Então, se a gente quebra uma coisa, não vai ser terrorismo. Se a gente incendeia outra coisa, vai ser terrorismo. Isso é de uma incongruência que absolutamente, aí sim, atentaria contra o nosso ordenamento jurídico, atentaria contra o princípio da legalidade. Outro ponto é que o fato é que, por mais que tenha se dito aqui que vários países apenas tipificaram financiamento de terrorismo, a verdade é que a maior parte dos países envolvidos, a maior parte dos países da OCDE, tem tipificados como terrorismo não só o financiamento, mas diversas atitudes como as próprias previstas aqui no relatório do senador Magno Malta e mesmo no projeto original do senador Lezé Martins, incluindo aí, por exemplo, dois países que têm uma tradição e, aliás, têm governos, têm tradições bastante abertas e tolerantes e, enfim, com visões até completamente conhecidas, antidiscriminatórias, como o Canadá e a França, que têm legislações, inclusive, mais pesadas do que essa que a gente está discutindo aqui nesse relatório do senador Magno Malta, que incluem diversos atos e diversos poderes que o governo poderia ter em casos da prática desses atos, inclusive permissões sem autorização judicial. Ou seja, o nível de legislação que está sendo discutido ou a exigência da legislação que tem sido discutida, a rigidez da legislação que tem sido discutida em países muito mais abertos do que o Brasil, como a França, como o Canadá, tem sido muito mais elevada do que o próprio projeto que tem sido discutido aqui. E não que eu ache que a gente deva adotar a mesma legislação desse país porque a gente não sofre com o terrorismo internacional como ele sofre, mas a gente sofre com o terrorismo doméstico. E é desse terrorismo que se trata principalmente desse artigo sendo levado em consideração aqui. Então, para resumir, não se trata de criminalização de movimentos sociais, apenas a criminalização do terrorismo como ele deve ser criminalizado.